Carro B10 agora aqui no binário do Enidigo número 1000 porque eu estou na Melville Automóveis Quer fazer um grande negócio? Então vem pra cá, vem pra Melville Automóveis Porque aqui na Melville Automóveis está o seu próximo carro esperando por você Aqui você leva o seu carro com parcelamento na nota promissória Isto mesmo, parcela na promissória Olha só a primeira oferta Eu tenho pra você aqui na Melville Automóveis este Nissan Tida Sedan Motor 1.8 ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas O ano é 2012, neste você vai dar uma entrada e o restante parcelado na nota promissória Parcelamento na nota promissória, vale a pena Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da Melville Automóveis Pra fechar as ofertas nós preparamos pra você este Renault Sandero 1.0 ele é completo O ano é 2012, neste você dá uma entrada e o restante parcelado na nota promissória Parcelamento na nota promissória Então pra fazer um grande negócio, não se preocupar com a parcela Vem pra cá, vem pra Melville Automóveis Porque aqui você compra o seu carro com parcelamento na nota promissória Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Obrigado.